Atrás dessa Hilux eu vou te falar, viu? Motor AP é o melhor motor que existe do mundo. Nas curvas, eu tenho que segurar. Nas curvas eu acelero. Agora não, agora eu estou mais tranquilo. Mas eu acelerava, acelerava as curvas. Eu andei muito. Naquela época nossa lá de Fusquinha... Puta que pariu. Aqueles Fusquinhos. Aqueles Fusquinhos. Trabalhava com Fusquinhos vermelhos. Vier. É, menino. Pegava esse ator no caso aí. Era os tempos que não tinha radar, tinha pônei. Pegava esse ator no caso, ia lá para aquele céu azul da vida lá. Levar passageiros. No instantinho chegar lá para voltar para pegar tudo que estava no viário de novo. E as curvas de retorno que antigamente... Antigamente. Passava na represa da pontinha que você comprava. Vinda nova. Estava doido para chegar naquela placa logo. É. E tinha um cidadão que parava antes. Parava antes. Eu te pagava a corriga para depois começar tudo de novo. Aí eu vou lá. Aqui encerrou meu filho. Você já me pagou? Não, eu vou. Não, aqui não. Você já pagou? Você já evitou o retorno? Você quer pagar um retorno agora pequeno daqui até lá vir lá na hora aí? Não, eu vou te levar mais. E lá? Não. E antigamente o pessoal não criava carro demais da conta com motores de targão. Mas hoje eles criam, né? Nós temos concorrente, né? Hoje eles criam a carro. Agora eu vou falar com você. O tempo que eu rodei. O tempo que eu rodei. O tempo que eu rodei. Duas manhã entrou no carro. Agora eu falo pra mim assim. O moço só faz a corrida dessa aqui pra mim do preço do Uber. Eu não sou Uber. Eu sou taxi. Não, moço. É porque o Uber fobe tanto. Mas eu não sou Uber. É o que der aqui no taxista que você vai me pagar. Aí entrava lá resungando, mas pagava. Eu em Pachaleiro conversava comigo. É, moço. A gente tá... Tem que perder de Uber mesmo, que o taxi tá muito caro. Então, professor, deixa eu falar pra você. O taxi é pra idosos. São pessoas idosos que não tem confiança em pegar Uber. É porque eles não confiam nos motoristas. Então, por isso que pega o taxi. E eles pagam e ainda dão bojeta. É, é. Entendeu? O taxi não é pra boy, não. Não é pra qualquer um, não. Aí eu vejo. É verdade. Eu falei, você é atrevido, hein. Pô, companheiro. Eu não sou assistido. Eu sou franco. Estou falando pra você. É verdade. Você pega o taxi. Porque você tá com pressa. E você não deve ter conseguido achar um Uber aí. Ele não vem te atender. Por isso que você pegou o taxi. E você pegou o taxi. Tem que pagar. É o que deu o taxi. Não é o valor do Uber. Ô, Diogo, cara. Eu achou ruim comigo. Eu falei que... Escuta aqui. Você tá falando de Uber. Eu não te pus. A faca do pescoço. Pode ser pra ver com o carro, não. É porque agora você tá querendo carro. Não tem uns que... Ah, você que falou de Uber. Falava de Uber comigo no carro, né? Eu só não te vi. É na época que já começou o Uber, né? Eu não gostava não. Nossa. Na época que já começou o Uber, né? Na época que já começou o carro ali... É, é... O que você faz o freio, amor? Desde o ônibus, senhor. Olha o meio de ônibus. Ah, lá. Eu tenho que desistar pra sair e ir embora logo. Não. Você pode jogar até o Uber. Eu um dia, eu cheguei a ver o cara de catar níquel, eu disse, o cara quase que me deixou do carro em casa dele. Ele fica bravo. Ele falou assim, só que um dia você tá. Cala a boca aí o catar níquel. E ele queria parar, ele não tem condições de parar pra ele brigar comigo. Meu filho pegou o Santana Clínica. Um eu peço o meu filho. Aí ele filmou de rodada no ombro. Primeiro passageiro que encheu o carro dele. Esse cadastro rolando no ombro e parou de rodada. Por isso que eu me peço, tá? Os socialistas são atrevidos. Ainda mais esses seus aí. Os jogadores pegando de uba aí. Eu já cheguei lá. Eu não. Hoje está mais humilde. Mas no começo você estava muito supertudo. Muito brazava. Atrevido. Mas não. Agora eles só baixaram pro teste. É porque eles agora tão bem naturalizado a questão levando, né? É. Só corridinho de 5 mil réis. 7 mil réis. É. E agora a gasolina tá passando. É. Agora eles vão voltar ativo de novo. Vai. Não tava buscando não. Então as corridas de 7 mil réis. Que vinha, tava vindo pra gente. Aí eles pediam táxi. Mas com isso, esse atravessamento já... Passageiro. Deve correr. Muita gente voltou pro teste. Voltou. Voltou porque... Viu que o Uber não é confiável. HTS é a Zecane. Zecane, né? Zecane, é. Bom, uma coisa eu não vou precisar de andar de ônibus pra resolver um negócio no meu bando. Mas pra mim já foi uma boa. É hoje. Eu tava ali porque... Vai daqui pra lá? Então... Tem que pegar dois ônibus. E eu não pego. Eu não pego o carro do meu menino e vou lá. Ele bota a gasolina. Vai lá e... Vai lá e... Vai lá e... É bom. Vai lá e... Vai lá e... Vai lá e... Vai lá e... Ah... Vem lá e... É bom. Está na mesa, na economia. Está na mesa. Entendeu? E aí ele economiza, ele vai marcar 30 lá e vai fazer economia. Devagarzinho que ele vai economizando. Olha para você ver. Clica lá até chegar. Deixa esse sinal parar e vai dar zero, zero. Você tem que fazer com a mão direita, porque com a esquerda você tampa lá. Se parar no sinal, você põe no zero, zero. Olha para ver o consumo. O consumo instantâneo. Quanto que está dando esse trajeto nosso aí? Aperta devagarzinho. Três. Hã? Três. Estou acelerando? Não. É isso mesmo? Agora não, vai clicando. Tem que ficar zero, zero. Tem que dar zero, zero. Falar zero, zero. É. É. Aí é o lugar que você fica parado. Tem que apertar mais? Aperta mais um. Se você tem 6.6. É o que rodou. E aí? E aí? É ouviu... É o que está passando. 800 quilômetros.